Eba que maravilha vou iniciar meus atendimentos como psicólogo misericórdia alguém me responde porque gente rica vive chorando de barriga cheia apesar que nós que é pobre chora de barriga vazia kkkkkkkk. Seu esposo te deixou? Aaaaaaai. Que pena, passa seu zap. Amiga. Você precisa tomar jeito, você é maravilhosa. Se você não liga pra si mesma, quem vai ligar? Só telemarketing te cobrando. Você está triste? Vixe, tamo junto parça, bem-vindo ao Lonely Heart Club. Não se mate, morra de morte morrida. Boa, aconteceu a mesma coisa comigo, vou chorar, me consola. Não desista dos seus sonhos, se acabarem numa padaria, vá em outra kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk